Não vivo como a sociedade, sonho e perspectiva que eu viva Tentam colocar curativos, mas não sentem a dor das minhas feridas Que se lixo e bolso os padrões não vão me formatar a mente Porque ninguém manda em mim, escolhi ser assim Então é assim que tem de ser Tem de, tem de, tem de, tem de, tem de ser Tem de, tem de, tem de, tem de, tem de ser Tem de, tem de, tem de, tem de, tem de ser Tem de ser, yeah, yeah Tem de, tem de, tem de, tem de, tem de ser Tem de, tem de, tem de, tem de, tem de ser Tem de ser, tem de ser, tem de ser Ouve aqui Ninguém te gosta de verdade, meu mano acredita O mundo te acolhe com máscaras porque na face a maldade infinita Jogaram o meu modo de ser, mas nem tentaram ler o livro da minha vida Sou tu a tentar criar minha identidade Por favor me deixem ser eu de verdade Eu sou tu a tentar ressuscitar as minhas cinzas Mama, hey mama Minha mama acredita, mama És a única que me ama Quando a sociedade vem pra me julgar És a única que me acalma Tem de ser, como tu queres Não como eles, vão dizer Não veste isso, não faz isso Pouco a pouco tu não me enfraquecer Se nós somos, todos iguais Porque que não me queres ver bem Sempre teve boa educação No mundo que vai mudar o meu ser Não, não, não Tudo é uma mera ilusão Precisam entender que não somos iguais É uma questão de percepção Famílias diferentes, vidas diferentes No mundo ninguém é igual Se me julgas por ser diferente então Parabéns, não passa de um anormal Não vivo como a sociedade Sonho e perspectiva que eu viva Tentam colocar curativos Mas não sinto a dor das minhas feridas Que se lixo e bolso os padrões Mas não vou me formatar a mente Porque ninguém manda em mim Escolhe ser assim Então é assim que tem de ser Tentam-tentam-tentam-tentam-tentam-tentam-tentam-tentam-tentam-tentam-tentam-tentam-tentam-tentam-tentam-tentam-tentam-tentam-tentam-tentam-tentam-tentam-tentam-tentam-tentam-tentam-tentam-tentam-tentam-tentam-tentam-tentam-tentam-tentam-tentam-tentam-tentam-tentam-tentam-tentam-tentam-tentam-tentam-tentam-tentam-tentam-tentam-tentam-tentam-tentam-tentam-tentam-tentam-tentam-tentam-t O que é que tem que dizer?